Olá, o meu nome é Paulo Furtado, sou músico, realizador, talvez me conheça o melhor pelo nome de Legendary Tiger Man. Basicamente, a minha vida é fazer filmes, escrever canções e criar bandas sonoras. O último trabalho que saiu é uma banda sonora, feita em colaboração com uma banda francesa chamada Hi-Fi Club, para um filme muito bonito, que fala sobre lendas e pesca e comunidades pescatórias, o chamado Hálito Azul, de Rodrigo Gareis, e o último disco de Legendary Tiger Man, Chima-se-me-se-feito. Neste momento estou gravando um disco novo.